e galera nós estamos aqui ó no cerrado aqui em goiás e eu cheguei debaixo de um pé de piqui aqui tá cheio de piqui no chão né eu gosto de piqui assim ó aqui ó ó aí eu tô com a sacola cheia aqui já né que em goiás nós não dispensam um franguinho com piqui não fresquinho é o tanto piqui que tem no chão olha mas aí eu tô aqui catando os piqui eu quero mostrar novidade para vocês ó tanto piqui no chão ali olha aqui olha aqui tá brabo o negão o negão canta aí pra nós canta 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 olha aí pior dessa reama olha aqui a mãe dela ó aqui aqui ó ela tá braba aqui ó olha lá o outro lá ó olha aqui tá até arrepiado querendo me vestir aqui ó puxar mais legal né a natureza né canta vai canta 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 e só mais um vídeo aí Deus acima de tudo eu seja louvado confio em senhor mas eu fará Vamos lá.